Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Pessoal, estamos em plena quaresma, período que antecede a Páscoa Cristã, celebrada por algumas religiões. Durante esses dias, muitas pessoas evitam o consumo de carne, que na maioria das vezes é substituída por peixes. Por esse motivo, a receita de hoje tem como ingrediente principal o famoso bacalhau. Com um sabor inconfundível, é possível prepará-lo de várias formas. E o que você vai aprender a partir de agora é simplesmente divino. Confira! Boa tarde para vocês que estão assistindo o programa Mais Cidadão. Preparados para aprender mais uma deliciosa receita? Hoje, a estrela do nosso quadro é o bacalhau. E por sinal, é muito consumido nessa época do ano que antecede a Páscoa. O que eu vou ensinar para vocês é de comer de joelhos. Tombola de bacalhau. Uma receita clássica da culinária portuguesa, muito fácil de fazer e de sabor irresistível. Vamos lá? Anotem aí os ingredientes. Um quilo de bacalhau dessalgado. Dois quilos de batatas cortadas em cubos. Uma cebola grande picada. Quatro dentes de alho. Quatro tomates picados. 150 gramas de azeitonas verdes. 300 gramas de queijo parmesão. Sal e pimenta a gosto. Azeite. Bom, gente, esses foram os ingredientes do bacalhau. E para o nosso creme bechamel, que vai dar todo o sabor para o nosso prato, nós vamos precisar de três colheres de farinha de trigo, três colheres de manteiga, aproximadamente um litro de leite, sal, pimenta e noz moscada. Tem gente que gosta de dar um toque especial no molho bechamel, colocando creme de leite. Na receita original não tem, mas na nossa receita aqui nós vamos colocar 150 ml de creme de leite. E antes de começar o programa, eu queria agradecer muito a minha filhada, Ana Carolina, por esse presente, por esse avental que ela me deu. E olha, gente, na minha cozinha, eu sou a rainha. Bom, agora a gente vai começar esse maravilhoso prato. Começando pelo molho bechamel, que é muito fácil de fazer e dá um toque assim, aveludado, um sabor especial no nosso prato. Vamos lá? Bom, a gente vai pegar uma panela média, nós vamos ligar o fogo baixo e vamos colocar 3 colheres de manteiga. Nós vamos esperar derreter para a gente adicionar as 3 colheres de farinha. A nossa manteiga derreteu, agora eu vou adicionar a farinha. Vou mexer por 2 minutinhos até a manteiga se incorporar na farinha. E olha, gente, a dica é assim, quando a manteiga ficar douradinha, a gente dá uma desligadinha no fogo, nós vamos adicionar o nosso leite. E o leite, gente, é uma dica, ele tem que estar geladinho. E aí a gente vai mexer aos pouquinhos. Agora, gente, eu vou mexer bem com esse instrumento aqui que chama-se fuê. Vou ligar o fogo de novo, fogo médio, e vou mexer vigorosamente até ferver. Quando ferver, a gente vai baixar de novo o fogo. Bom, gente, o nosso molho está quase pronto. Eu vou agora temperar. Vou colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar pimenta do reino. que dá um sabor todo especial e moída na hora. E vou colocar, gente, isso aqui que é uma delícia, que dá um sabor muito diferente que a noz moçada. É um sabor único, viu? A gente vai dar uma mexidinha. vocês viram como é fácil fazer o nosso molho branco? Eu vou desligar já o fogo e vou fazer a nossa prova de sabor. Tá ótimo. E eu vou acrescentar no final, então, que é opcional, gente, o creme de leite. O nosso molho está pronto e agora nós vamos fazer o nosso recheio, que é muito fácil de fazer. Primeira coisa é o nosso bacalhau. O nosso aqui já está dessalgado e eu comprei ele no supermercado assim. Mas tem gente que faz o processo dessalgar. Coloca ele no refratário, coloca dois ou três dias na geladeira, troca de água, mas o nosso está pronto aqui. Bom, gente, depois de dessalgado, nós vamos pré-cozinhar o nosso bacalhau. A gente vai pegar uma panela com água. A água já está fervendo, nós vamos colocar as postas e deixar dois a três minutos e retirar as lascas. Esse processo é muito importante porque ele não pode cozinhar o bacalhau, ele tem que ser só aferventado. A gente vai pegar uma panela alta. Vamos acender o fogo. Agora nós vamos começar a preparar o nosso recheio de bacalhau. A gente já colocou a panela aqui no fogo, ela não pode estar muito aquecida. E nós vamos colocar azeite o suficiente para dourar levemente o nosso alho e a nossa cebola. Agora nós vamos colocar o alho. logo em seguida a gente vai colocar a cebola porque o nosso alho, a nossa cebola tem que estar levemente dourada. E uma dica importante é que o alho não pode dourar muito senão ele altera totalmente o gosto. E lembrando, quando a gente faz, por exemplo, arroz, queima o alho, a gente tem que jogar fora porque altera muito o sabor do nosso prato. E no bacalhau é muito importante essa dica. E na hora que a cebola ficar transparente, ela está branquinha, nós vamos colocar a lasca do nosso bacalhau. Vamos dar aquela mexidinha. Bom, agora nós vamos colocar o tomate. Já está dando uma cor no nosso prato. E vocês lembram da água do cozimento do bacalhau, gente? Não é para jogar, mas é para reservar que nós vamos utilizar aqui para o cozimento do nosso recheio de bacalhau. Agora eu vou utilizar duas conchas, né? Da água de cozimento do bacalhau. Vou colocar uma agora. e agora eu vou acrescentar as nossas azeitonas. E em seguida a nossa batata. nós vamos misturar bem e colocar mais um pouquinho da água do cozimento do bacalhau. e agora, gente, nós vamos colocar a tampa. e esperar que as nossas batatas cozinhem. Ela tem que ficar um pouquinho derretida. Então, nós vamos esperar um pouquinho. Bom, nosso prato está pronto. As nossas batatas estão cozidas com mais ou menos uma meia hora no fogo. A gente vai cimentar aqui para ver o sabor, ver se precisa um pouquinho mais. Gente, está delicioso, viu? E o cheiro que está aqui na nossa cozinha hoje está demais. Depois eu vou colocar um pouquinho mais de pimentinha do reino, só um pouquinho. E um pouquinho de azeite também. Para dar um toquezinho aqui. E agora, então, nós vamos montar o prato. Vou colocar aqui o bacalhau. Vou colocar o nosso molho bechamel. E vou pegar também uma travessa. Então, nós vamos colocar uma camada do recheio. Vou colocar aqui mais pertinho. Nós vamos fazer duas camadas. Mais um pouquinho nesse cantinho aqui. E agora, nós vamos colocar o nosso molho bechamel. Mexidinho aqui. Vou dar uma espalhadinha. E agora, nós vamos colocar uma camada de queijo. E a outra metade, a gente vai guardar para colocar no final. E agora, então, a camada final do nosso creme. a nossa última camada, que é a camada de queijo. Ficou lindo, né, gente? Agora, nós vamos levar no forno em torno, mais ou menos, de 30 minutos. nosso prato ficou maravilhoso. Olha, gente, que prato lindo. E olha, serve a família inteira, viu? E agora, nós vamos experimentar. Confira o sabor, né? Olha, gente, que coisa mais linda. E para acompanhar, viu, gente? Apenas um arroz. Olha, dos deuses, viu? Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, porque foi maravilhoso para mim poder oferecer essa receita para todos vocês. Eu gostaria de agradecer muito a audiência de vocês, o carinho de vocês aí com o nosso programa, né? Nosso quadro, né? Sabor Cidadão. E falar, gente, que é uma alegria estar com vocês todos os sábados. Um grande abraço e até o próximo sábado. Legenda Adriana Zanotto